Busquei o teu coração Desuclaro, chamei por teu nome Mil vezes em vão Em muitos invernos Ao pé do borralho Defumei ausências Num fogo de chão Gritei pela madrugada Lá fora nem rastro Vi alguém pra escutar Um dia uma estrela Correu na janela Vedando notícia Que ia chegar Passei vassoura Na sala do rancho Enxaguei a cuia Para te esperar E quando vieste Pra baixo do poncho Meus sonhos antigos Comecei a cantar E desde essa feita Não me reconheço Não sei se mereço Amar e sorrir Minhas pilxas de gala São os teus carinhos Que abrem caminhos Pra mim prosseguir Minhas pilxas de gala São os teus carinhos Que abrem caminhos Pra mim prosseguir Gritei pela madrugada E pela madrugada Lá fora nem rastro Lá fora nem rastro Vi alguém pra escutar Um dia uma estrela Correu na janela Me dando notícias Que ia chegar Passei vassoura Na sala do rancho Enxaguei a cuia Para te esperar E quando vieste Pra baixo do poncho Meus sonhos antigos Comecei a cantar E desde essa feita Não me reconheço Não sei se mereço Amar e sorrir Minhas pilxas de gala São os teus carinhos Que abrem caminhos Para prosseguir Minhas pilxas de gala São os teus carinhos Que abrem caminhos Para prosseguir Minhas pilxas de gala 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 Minhas pilxas de gala